Vamos dar uma olhada então no Bitcoin que está rompendo esse triângulo aqui para cima e a pergunta que fica é será que vale a pena a gente estar comprado nesse momento? É sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje. Então, bora lá! Então vamos lá, galera! Vamos dar uma olhada no Bitcoin. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar aí se você gosta dos conteúdos do canal. Participe também aqui do grupo Telegram, são mais de 10.200 membros aqui no Telegram do canal. E também tem o Orca Sinais aqui, que a gente está postando sempre análise aqui de altcoins, notícias importantes do mercado. Então participem dos dois aqui, tá, galera? Vale muito a pena. Então, galera, vamos olhar para o Bitcoin que está rompendo esse triângulo aqui, né? Querendo fazer uma confirmação, inclusive, nessa linha que é uma resistência, está querendo virar um suporte. Então será que vale a pena a gente estar aqui agora comprado nesse momento? É sobre isso que eu quero falar aqui, então, nesse vídeo, tá, galera? E para isso é o seguinte, a gente está em uma região de resistência importante, tá? Aqui querendo fazer um pivô nessa região. Isso aqui é uma região muito interessante, está tendo uma resistência forte. A gente pode desenhar aqui, inclusive, uma região aqui de resistência. Inclusive, VPVR a gente pode ver também tem uma resistência forte aqui, volume de negociação. E, galera, se a gente conseguir romper essa região aqui, rompendo essa região para cima, tá? Eu estou projetando o Bitcoin nessa região aqui dos 32.600, tá? Então, se a gente puxar aqui, inclusive, o Fibonacci, essa região que a gente fez um suporte aqui, tá? Essa região dos 27.200 dólares aqui. Inclusive, é uma região que eu estou avaliando aqui para colocar stop se o Bitcoin perder, tá? Por alguns motivos que eu já comentei em outros vídeos. Mas olha só, se a gente fizer, então, um pivô aqui nessa região, puxando o Fibonacci, esse topo fundo aqui, nesse fundo topo aqui, nessa região, o primeiro alvo que a gente buscaria, se a gente conseguir romper essa região aqui, seria essa casa aqui dos 32.600, tá? Quase 32.700 dólares, tá bom, galera? Então, como a gente tem de alvo aqui para o Bitcoin essa região aqui dos 32.600, inclusive, a gente poderia fazer aqui esse canalzinho aqui, tá, pessoal? A gente poderia começar a formar esse canal aqui para o Bitcoin, tá? Então, isso aqui que a gente poderia fazer, tá? Mais ou menos seria isso aqui, o desenho, né? A gente vai formar um canalzinho aqui para o Bitcoin assim, ó. Então, esse aqui seria o alvo para a gente, né? Quem está comprado para o Bitcoin aqui, aconselho aí, vale a pena a gente poder aqui avaliar de realizar nessa região aqui, tá? É o que eu estou de olho. Vou mostrar para vocês aqui também por que isso, né? Mais diante que em outros indicadores, tá? Pessoal, mas aqui a gente está numa região, ó, que para stop, honestamente, eu falo com vocês, a gente botar stop muito curto aqui, eu acho que é complicado, a gente pode ser estopado muito fácil, tá? A gente está numa região de lateralização aqui, eu acho que é bem fácil de ser estopado e a gente continua ainda, tá? Eu tenho que confirmar aqui, inclusive, eu tenho que ver com o pessoal da Highblock que sumiu aqui essas regiões de... esses pools de liquidação aqui, acabou de sumindo, tá? Mas eu tenho que ver com eles, tem inclusive isso aqui, eu vou ter uma reunião com eles essa semana aí para ver algumas ferramentas novas e pretendo fazer, inclusive, o tutorial dessa ferramenta aqui, tá? Então, acabou sumindo esse pool de liquidação, mas eu continuo aqui, né? Posicionado mais nessa região aqui, tá, pessoal? Então, as minhas horas de compra continuam nessas regiões aqui abaixo, tá? Então, o Bitcoin pegando esses pools de liquidação aqui, eu vou estar me posicionando comprando o Bitcoin. Então, eu fiz compras muito pequenas aqui nessas regiões aqui abaixo de suporte, tá? Muito pequeno mesmo, porque eu esperava o Bitcoin pegar regiões mais abaixo que não pegou, tá? Então, agora o Bitcoin, ele está bullish, tá? Ele está, de certa forma, bullish numa região de existência, contudo, né? E a minha posição ainda, ela é pequena, tá, galera? Eu não estou com uma posição grande aqui, porque existe sim a possibilidade de a gente acabar retraindo mais, tá? Então, eu vou estar comprando de novo o Bitcoin quando a gente conseguir, aqui retraindo, tá, galera? E tendo liquidação de longs aí, eu vou estar me posicionando mais fortemente aí no Bitcoin, tá bom? Inclusive, a gente começou a formar pool de liquidação em regiões mais abaixo aqui também, tá? Então, galera, a gente está aqui, voltando para o gráfico do Bitcoin aqui, essa região de resistência, né? A gente tem esse alvo aqui, se a gente botar aqui, inclusive, nossa ferramenta aqui para medir aqui, medir quanto a gente tem de risco retorno aqui para o Bitcoin, se a gente entrar na posição, entrando na posição nessa região aqui agora, um alvo aqui nos 32.600, eu vou mostrar para vocês por que esse alvo aqui é interessante também a gente avaliar, a gente teria que, na minha opinião, estopar nessa região aqui, tá? Eu acho que seria mais sensato estopar nessa região aqui dos 27.200, tá, galera? Então, a gente tem aqui um risco retorno que está abaixo de 1, tá? 1 para 1. Então, eu gosto de avaliar realmente um risco retorno maior para poder entrar. Então, por isso seria interessante as retrações do Bitcoin aqui a gente posicionando, pelo menos para 1 para 1, para a gente poder entrar aqui em uma operação. Obviamente, se você quiser entrar mais pesado, alavancado aí, daí a gente tem que avaliar de botar um stop mais para cima, tá? Mas eu acho bem arriscado fazer isso, porque acredito que com o Pinterest subindo aí também, a gente pode ter um pouco mais de volatilidade do Bitcoin, tá? Então, eu estou avaliando de fazer compras aí nessas regiões aqui, com o stop na região dos 27.200 dólares, tá, galera? Que eu acredito que é um stop aqui, tanto da análise técnica é importante, como a gente pode ver aqui, como também, olhando aqui, essa ferramenta da Highblock mostra aqui que a gente tem, nesse período aqui, todo de maio, a gente tem aqui o suporte muito forte na região dos 27.000. Deixa eu tirar essa ferramenta aqui. Então, aqui a gente tem suporte muito forte na região dos 27.200, aqui no Open Intress, tá? E também vamos ter aqui uma certa resistência nessa região dos 32.600, tá, galera? Essa aqui é a faixa que a gente pode trabalhar com o Open Intress aqui, regiões que a gente pode avaliar de estar comprando, né, mantendo suporte ou então botando stop loss aqui nessa região, que eu acho que, no meu caso, seria mais para stop loss, na minha opinião, tá? Acho que região de compra é até a região dos 28.300, galera, aqui já seria mais arriscado, tá? E alvos aqui na região dos 32.600, é o que eu estou buscando aqui agora. Então, eu tenho posição do Bitcoin aqui agora, nesse momento, tá, galera? Mas é uma exposição bem pequena, tá? Inclusive, compras que eu fui fazendo em regiões de suporte mais abaixo. Eu fui aqui já vendendo nessas regiões aqui, a gente começou a ter liquidações de shorts aqui também, pessoal. A gente foi vendendo, tá? Então, para mim é que agora é avaliar realmente retrações do Bitcoin para a gente poder ficar comprado. Ainda não estou 100% aí, não estou zerado minhas exposições aí, tá, galera? Mas pretendo zerar na região dos 32.600 se o Bitcoin pegar, tá? Então, basicamente, é isso, tá, galera? Acho que a gente está com o Open Interest ainda subindo aqui, com o preço subindo, isso é bom, com o Long Short Ratio caindo, né? A região que a gente está abaixo de 1 aqui nesse momento, tá, na Binance. Então, de 0.92. Então, mostra que vale a pena a gente estar posicionado sim, só que como a gente tem um risco retorno ainda, que eu considero não muito bom, tá, na minha opinião, eu acho que não é uma exposição muito grande ainda, tá? Então, na minha opinião, se a gente conseguir retrair mais aí, vou estar comprando com o stop na região que eu comentei para vocês. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui agora no curto prazo, tá, em relação ao Bitcoin, eu acho que antes disso não tem muito que a gente fazer aqui, não, tá, galera? Então, tem que ter uma cuidado. A gente está numa região de lateralização aqui perigosa e tem que, na minha opinião, botar stop curto aqui e pedir para tomar stop, tá? Então, para mim, a melhor compra que seria essa aqui, pessoal. Essa aqui que era a minha estratégia, né, comprar nessa região dos 28.300, só com esse stop aqui, a gente teria um risco retorno aqui de praticamente, né, de 4 para 1 aqui, tá? Esse aqui seria o ideal, ó, esse aqui seria o meu plano de trade que acabou não dando certo, tão certo assim, tá? Porque eu não consegui comprar, onde eu tinha ordens de compra pesada seria essa região aqui que eu acabei não conseguindo pegar. Tá bom, galera? Então, acho que é isso aí. Eu acho que quem está posicionado aí vale a pena manter aí a exposição, desde que não seja uma exposição muito grande, que você está confortável de estar exposto, né, com alvo nessa região aqui dos 32.600, tá? Lembrando que a gente tem gap aí lá do Bitcoin na C6, lá na região dos 35.000 dólares, tá? Mas eu não vou esperar ficar posicionado até lá não, tá, galera? A região dos 32.600, só acredito que seria uma boa região para sair fora aqui dessas compras e a gente avaliar depois de manter suportes aqui nas faixas dos 31 aqui, tá? Inclusive, a gente tem aqui o CPR mensal, ó, também comentar para vocês, essa região que seria bom manter um suporte nela, a região dos 31.000 dólares, tá? Então, a gente pode vir aqui bater e eu gostaria de ver o Bitcoin fazendo suporte nessa região dos 31, tá? Para a gente poder buscar lá a região dos 34, 35.000, tá? Esse aqui é o que eu estou aqui monitorando para o Bitcoin e eu vou atualizando vocês ao longo do tempo aí. Beleza, galera? Então, em relação ao Bitcoin que eu tenho para vocês é isso, tá? Basicamente é isso aí. A gente está bullish aqui, mas em uma região de resistência, tá? Então, o risco de retorno para mim não está ainda tão favorável, tão bom quanto eu gostaria, mas vale a pena a gente ter uma exposição que nos deixe confortável aí com o Bitcoin e estou comprando aí se a gente conseguir acabar retraindo mais aqui, tá? Mas a gente está aqui praticamente retestando essa região de resistência, fazendo suporte aqui, o que deixa a gente estar até um pouco mais tranquilo, tá? Mas realmente, com toda a estabilidade do mercado aí, acho que é um pouquinho complicado esperar que simplesmente esse rompimento aqui, que não foi um rompimento, a gente não teve um volume aqui interessante também, tá? Então, eu não estou confiando muito nesse suporte aqui não, tá? Estou com exposição pequena, com stop aí alongado, tá bom, galera? Em relação à dominância do Bitcoin, algo que é interessante a gente acompanhar aqui, que a gente está ainda mantendo suporte nessa linha aqui, uma resistência que a gente está rompendo para cima, tá? Então, é uma região importante, mas estamos aqui agora no curto prazo caindo, tá, pessoal? Então, isso aqui bota um pouquinho mais de risco no mercado, estamos aqui querendo fazer um pivôzinho aqui de baixo também, nessa região, tem que tomar cuidado aqui, isso aqui pode botar risco no mercado, tá? Vamos ver. Seria muito bom ver a dominância continuar subindo aqui, e acredito que isso vai acontecer sim, tá? A minha projeção para a dominância do Bitcoin, se a gente olhar aqui também, nesse pivô aqui que a gente fez, a minha projeção é a região dos 46% aqui, tá, pessoal? Então, puxando aqui também Fibonacci, você levaria aqui a dominância para o primeiro alvo Fibonacci nessa casa aqui, próxima dos 46%, 47%, tá? Então, seria importante acompanhar isso aqui, inclusive, se a gente conseguir romper essa região aqui dos 47%, a gente pode ver aqui no semanal, a gente faria um baita pivô aqui, tá? Muito bom mesmo. Isso aqui levaria o Bitcoin aí, isso tá ganhando muito em relação às altcoins. Então, tome cuidado com as altcoins aí, tá? Acho muito importante vocês maneirarem a exposição de altcoins. Realmente, pessoal, isso aqui é um vício que eu tenho falado há bastante tempo, mas agora é ainda mais importante, tá? Acredito que as altcoins vão ficar cada vez mais perigosas aí. Então, tome cuidado na exposição de vocês, tá? Comentando aqui sobre a SP500 e o IND$ é o seguinte, galera. SP500 aqui no 4 horas diário, a gente tem algumas divergências bullish aqui, tá? No RSI. Eu tô de olho nisso aqui agora. A gente corrigiu muito forte também, que a gente pode ver aqui, corrigimos já a região de 13.2, tá? Se a gente puxar desse fundo aqui da SP500 até o topo, tá? 13.2 a gente praticamente corrigiu aqui pra SP500, tá, galera? Então, acho que é, na minha opinião, aí interessante da gente ficar um pouquinho mais bullish aqui com o mercado, tá? Esse aqui é um motivo que eu tô um pouco bullish, tem divergências bullish no RSI. Também já corrigimos aí a região de 13.2, tá? Acho que é interessante a gente tá um pouquinho aí esperando um certo respiro aí do mercado, tá? Apesar da... Aqui, vamos puxar o gráfico do diário aqui nessas regiões. A gente pode ver que a gente teve um rompimento aqui pra baixo dessa cunha que eu mostrei pra vocês, rompimento. Reteste aqui e fizemos um fundo mais baixo, tá, galera? Mas, na minha opinião, com essas divergências aqui tá interessante a gente ter uma... Tá um pouquinho mais bullish aí, tá? Com o mercado. E outro motivo também que eu tô aí ficando mais bullish no curto prazo, tá? Com o mercado aí. A gente tem aqui a correção forte também do início do dólar, né? Aqui no semanal a gente tá corrigindo muito forte, ó. Primeira correção forte que a gente tem. A gente não teve correções, pessoal. Praticamente desde lá de maio de 2021, ó. Não teve correções fortes, assim, muito grandes no semanal. Então, pra mim, a gente pode sim buscar Fibonacci aqui dessas regiões aqui. Seria importante o início do dólar perder essa região aqui próxima aqui dos 101.9, tá, galera? Vamos ver. Mas tá corrigindo muito forte aqui. Acho que é interessante a gente tá um pouco mais... Esperar que o mercado possa dar uma respirada aí, tá? E outro fator importante também que aqui, ó, os... Título do governo americano lá de 10 anos, a gente rompeu aqui esse canal pra cima, né? Então, aqui isso deixa o mercado um pouquinho mais aí... Uma expectativa já de aumento da taxa de juros, enfim. Deixa o mercado aí mais impreensível, tá, galera? Mas tá numa região de resistência forte aqui também, tá? Então, pra mim, a gente pode dar uma respirada aqui agora, tá? Na região mais abaixo, pra gente poder aí... Por isso que no curto prazo tá interessante ficar exposto, tá, galera? A gente tá numa região de resistência. E isso aqui, idealmente, esse rompimento aqui tem que virar um suporte, tá? Então, pra mim, isso aqui pode dar uma retraída aqui no curto prazo também esses títulos do governo americano. Isso dando aí um respiro pro mercado aqui agora que tá precisando aí, na minha opinião, tá bom? Então, galera, acho que basicamente é isso. Vou atualizando vocês também à medida do possível aí com os indicadores, tá? Acompanhem a live também. Vou botar tudo que tá importante na live aqui que tá rodando no canal, tá? Se tiver algum gráfico importante, eu vou mostrar pra vocês também aí, tá? Tudo que for relevante pro mercado, vou tá postando pra vocês aí nessa live, tá bom, galera? Então, deixa aquele like pra apoiar se você gostou aí do vídeo. E a gente se vê amanhã pra mais uma análise do Bitcoin aí. Um abraço, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí